Ok Que me beija e me deixa estar Me sinto as ondas bater Deixa o som me levar Deixa o sol vai nascer Do lado de lá I don't wanna wait for love Se um dia de ser, esse dia virar Se um dia de ser, esse dia será I don't wanna wait for love Mas sinto as ondas bater Deixa o som me levar Deixa o sol vai nascer Do lado de lá I don't wanna wait for love E se um dia de ser, esse dia virar Se um dia de ser, esse dia será I don't wanna wait for love I don't wanna wait for love